Fala pessoal, Rafa Nunes aqui Hoje eu tô pra mais um, né, mais um Rafa Joga aqui A gente vai tá jogando Dead Cells Mano, um joguinho tipo Castlevania das Antigas, gostoso, parrudo Mas antes de mais nada, vai deixando teu like, se inscreve no canal Galerinha, enfim, se vocês não jogaram, mano, me desculpa Rafa vai no bar Esse é o Rafa, esse é o graça do Rafa Joga Rafa vai no bar E me segue no Instagram, arroba Rafa Nunes com SZ Segue nós lá, mano, não sei, eu peço muito Mas enfim, eu sei que tu deixou teu like Se inscreveu no canal A gente tá jogando com os periféricos dadais bolados E mano, só bora pra gameplay Já tamo aqui, mano, começou Ó, algo que tudo indica Eu me... Cortava minha cabeça, né, mano Eu sou um herói caído ali Eita Caraca, mano, como assim? Eu achei um secret Parece que a criatura deixou cair um item É, ele não vai se mexer Esse esqueleto gigante não é um bom sinal Bom Mas gostei, mano Tem meio que uns easter eggs aí Um negócio Opa, esse aqui desce pra quebrar O que é isso aqui? Mas é um lugarzinho estranho Não importa como você olhe Imagino que isso ficará admirável Quando você e o coletor acenderem todos os frascos Ô, louco, bicho Você está buscando isso, né? É claro que você está trabalhando nisso Assim como todos os outros Não sei, minha filha Ixi, não dá nem pra olhar Que loucura, mano Eu não sei o que está acontecendo aqui Eu vou pegar o arco Ai, que bonitinho Tá A gente meio que abre um mapa, tá ligado? Mano, tem muita coisa escondida A gente tem que... A gente tem que tomar cuidado Que a gente vai deixar muita coisa no caminho Tá ligado? Eu sei que você tem aprontado Sim, sim Eu sei todos os seus segredinhos Eu estou anotando eles no meu caderninho É isso que eu faço Você sai matando e eu fico anotando Melhorias Caraca, dá pra mudar Eu peguei um negócio antes, né, mano? Ah, no caso aqui eu só consigo ver Entendi Eu pensei que desse pra fazer alguma coisa Peraí Atravessar Eita, tem um cara Que que é você? Que loucura, mano Não sei quem é ele Vamos atravessar, né, mano? Abrir Não abre Aqui dá pra entrar, mano O que que é isso aqui? Finalmente Chega mais Não vou te cortar Não se preocupe Sou alfaiate Graças a mim você pode colocar Algumas roupas decentes Eu fiz um negócio com um amigo Em comum O coletor Você leva os modelos Pra ele E eu faço pra você Caraca, moleque Meu Deus Gente do céu Curti, mano Tem skin Traje de baguete Traje da galáxia Traje clássico Retro Gatuno invertido Traje de inverno Esse aqui é legal, hein? Deve ter vários, mano Nossa Pô, dá pra ver nos frascos aí, hein? Falta ouro Não, tudo bem, meu Mas curti, galera Meu Deus do céu Tá Ali apareceu alguma coisa com arma A gente infelizmente ainda não tem A gente não tem muitas coisas, na verdade E vamos seguir, né, mano? Vamos seguir Tá, tá Caraca, hein? Eita Mas gostei que ele mira no inimigo Que tá abaixo, ó Sem munição Ô, louco, bicho Ó, mais um ponto A gente pode voltar Pelo que eu entendi, ó Ele voltar pra lá, entendeu? A gente pode fazer Esses trajetos Eita Caraca Caraca, fica na tua, meu filho A espada A espada, pelo que eu entendi Ela não Não acaba Tá ligado? Gente, esse jogo é muito legal, mano A gente pega uma melhoria Vamos ver Violência, mano Mais violência, velho Você tá maluco Rafa Tem até medo de abrir isso aqui, mano Congela os inimigos na sua frente Caraca, moleque 50 de 50 de DPS 103 de DPS Vamos testar Ah, não, mano Não, não, não Não vale, não O que é isso aqui? Fazer cócegas Fora que é muito mais bolado, velho Caraca Viu como é que é a tática, mano? A gente chega caindo do céu Isso aqui é ouro? Ih, tem mais uma melhoria Aí sim, hein 165 Sobrevive 165 Vai pra caraca 281 Gostei, hein O que é isso aqui? Tem um inseto nessa jarra Que sensação estranha Parece até um inseto É uma arma poderosa Caraca, mano Traje de cavaleiro Pô, na moral Como é que eu pego os negócios? Pô, pior que eu deixei uns negócios lá, hein Vamos voltar, vamos voltar Pelo mapa Eu deixei um belo lugar Gente, deixa o likezão pro rapão aí Eu deixei um belo de um lugar mesmo, hein Caracoles Tá, eras isso? Ah, mano Pensei que tinha uma coisa a mais Tá ligado? Um plus Eita Cai legal, hein Mas tem um tio aqui, ó Ô tio Pode levar o que você quiser Warpun Calma o saceto crítico Se o inimigo estiver olhando pra você Como assim, mano? É só uma lupa Na verdade é uma panela Não entendi pra que que serve isso Mano, eu prefiro meu arco Com licença É muito bom a panela Mas Peguei minhas flechas aqui Com licença Ô louco, bicho RT Não, RT O que que é o RT, mano? Pera aí Pera aí Vamos ver o que que faz, né A gente deixa o likezão aí pro rapão Eita Oxe Não entendi muito bem Mas enfim É um bicho vivo? É uma serra? Enfim, gente É... Não sei, mano Literalmente Essa porta foi selada A 2 minutos e 29 segundos Porra, mano O que que é isso aqui? Ora, ora Vejam só Sou coletor E talvez Eu seja a companhia Menos detestável Que você encontrará aqui Traga-me células Que você pegar dos outros Em troca Gereia algumas coisinhas Eu fiz pra você Hum... Olha, tem um frasco de vida Desbloqueado Arco inicial aleatório Caraca, mano É muita coisa Tá ligado? Arco veloz Traje do cavaleiro Putz Arco mágico Tá Caraca Caracoles Vamos ver aqui, ó Eita Agora com o veloz mesmo, hein Quem é você, minha filha? Nossa Tudo é gold Gold Bagaraio Já era Filha de cadáveres Eles parecem um pouco comigo Legal que talvez seja eu Ó, recuperei minha vida E saí do calabouço Gente É muito bom esse jogo, mano Não tinha jogado ainda Ô, na moral Que coisa doida Olha aí, mano Tranquilo e sereno A daga era assassino, mano Fórmula adquirida Pra que abrir porta, né Se a gente pode simplesmente Arregaçá-las Ai, meu Deus Eu não vi que são espinhos Que loucura Fô bom, pelo menos Eu recupero minhas flechas, né, mano Caraca, é muito bom, hein Eita Eu me curando Consegui uma façanha Eita Cara, como é que eu entro ali, véi Poxa vida, mano Não sei Eita Vamos ver o que a gente consegue de bom Violência Sobrevivência Estratégia 15% de danos Para objetos Estratégia Cara, vão aumentar Nossa vida o máximo que der Tá ligado Simplesmente Achei outro lugar Fricionar Que loucura, mano Até agora eu não entendi o que é Fricionar Mas enfim Se tem É porque é útil, né, mano Alô Ninguém casa Beleza Vamos meter ele por nada, mano Ih, tem outro Sobrevivência Estratégia Vamos fazer uma build equilibrada, né Caraca, moleque E eu vou morrer Peraí 3, 2, 1 E Tô louco, bicho O que que eu fiz Na minha vida Isso aqui Meio que puxa um negócio De mim Não entendi Caraca Agora entendi Aí, garai Caraca, mano Esse jogo é muito bom, gente Vamos acabar por aqui Espero que vocês tenham gostado Eu gostei muito Desse jogo Não esquece De deixar teu like Se inscrever no canal E seguir a gente No Instagram Arroba Rafa Nunes Com SZ Qualquer coisa Deixa o like Valeu, falou E fui Tchau 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 Tchau